E o sorteio mensal do mês de abril será de uma AK-47 Gold Arabesque mais 5 facas Doppler, totalizando 45 mil reais em skins. A AK-47 Gold Arabesque é Factory New e vale aproximadamente 24 mil reais. Pra participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é um ticket no sorteio. O link do sorteio tá aí na descrição. Boa sorte a todos! Quantas facas será que a gente consegue pegar com 3 mil dólares nessa caixa do abalo? Eu tenho certeza que eu vou me fuder, velho. A gente acabou de fazer 50 dólares na conta do inscrito virar 4 facas. Chip knife mini. Eu vou abrir de 10 em 10 na maluquice. Foi, primeiras 10. E todas as facas a gente vai guardar. Vamos lá. 3.150 dólares. Quanto isso... Ó, já veio a primeira. Já veio a primeira, velho. Ó, agora deu a bala. Agora deu a bala. Mano, eu não vou abrir 3 mil, não. Vamos abrir até 2.500. Até 2.500 dólares a gente abre. Veio mais uma. Veio mais uma. Já foram duas facas em 30 caixas. Tá, 40 caixas, 2 facas. 50 caixas. 2 facas ainda. 60 caixas. 3 facas. Ok. Ok, 63. 70. Ai. Ai, a bala. Tá. Aí a gente faz um cálculo básico. Vai dar 286. A gente ganhou 302. A gente tá no elas por elas, praticamente. Mano, vamos abrir 500 caixas dessas. 500. Já foi 100. 110. Ah. Veio mais uma. 140 agora, né, clã? 140. Isso. 140. Veio mais uma. Legal, legal. Ih, se a gente parar agora, a gente tá no lucro. Porque veio duas seguidas. É, tamo 100 dólares no lucro. Ai, não veio. Tá. Não veio. 170? Não veio. 180? Veio. 180. Mano, eu acho que o jeito de forrar aqui, velho, é abrir pouco. 200 agora, né? 200. Veio, veio. 190. 190. 190 agora? É, essa é 190. A próxima é 200. Mano, eu acho que o esquema de forrar muito nessa caixa é abrir, tipo, poucas caixas. E se vier, veio, tá ligado? Vamos lá, vamos lá. Vamos continuar. 210, pra fazer o teste, pra fazer o teste. O correto era pra... Mas já veio mais uma aí, ó. Mano, essa caixa aqui, eu acho que ela vai ser nerfada, velho. Pra nunca. 420 agora, né? Não, 220. 230. Mais uma. 240. 50 essa. Ó, mas a maioria das vezes acha. Uma vez que paga, paga muitos, né, velho? Esse que é a questão. É, 270 agora. Agora deu uma taxada, viu? 280. É, aí taxou, viu? 290. Veio mais um. Veio mais. 300. Tá, 300. Tá. Então, com 300 caixas, ganhamos 1.000 dólares. 990 dólares. 10 facas. Vamos lá, vamos abrir 500. Vamos abrir 500. Mais 10. 310. 320. 320. Mano, até agora eu não consegui fazer o que o cara fez. Que foi ganhar duas facas seguidas. Teve um inscrito que ganhou duas seguidas e eu, em 320 caixas, não ganhei duas vezes seguidas. 370. Ó, 380. Aí, veio duas. Legal, legal, velho. Eu quero que o Beb esteja corrigindo mesmo. E corrija pra eu ganhar de duas em duas, velho. E corrija pra eu ganhar de duas em duas, velho. 390. Tá, 400. A gente tá com 1.100. A gente só ganhou duas facas em 100 caixas, foi isso? 100 caixas. Não foi bom essas 10. Essas 10 não foram boas. 410. 420. 430. Não veio. 440. Não veio. 450. Não veio. 460. Aí, agora me taxou legal. 470. Olha. 480. 490. E pra finalizar. Não veio. O vai e toma ganhou e o galego ganhou. E eu não ganhei. Aí, a gente vem aqui pra ver como é que a gente ficou na nossa situação. 1.182. 1.182. Teve vários momentos que se eu tivesse parado, eu sairia num lucro muito bom. Ali nas 300 caixas, né, Cairão? Mas tá lá. A gente vai colocar 2.86 vezes 500. 1.430. 1.430. Pra gente ter esse valor, teria que ter depositado mais ou menos 1.000 dólares, né? 1.022 dólares. Então, mesmo a gente tendo se lascado, ainda conseguimos sair no lucro. E aí, a gente conseguiu 12 facas no valor da 1.182. E eu, como eu sou maluco, eu vou meter essas facas tudo no contrato. Um contrato só de gut e depois um contrato só de navaja. 500 doll, foi. Nossa. Aí, tá vendo? Esse aqui é o tutorial de como não se lascar. Não faça isso, velho. E eu vou pegar essa faca pra sortear pro chato. É isso, é isso, é isso. Sorteio relâmpago pra vocês aí. Em breve, uma Huntsman Knife Tiger Tuff. Moral do vídeo. A caixa tá legal, a caixa tá legal. Porém, tem um ponto muito importante. Não sei se é uma caixa pra abrir em grande quantidade, né? Ganhou uma. Sacou. Sobrou saldo. Continua. E vamos sortear aqui 50 doll pra algum inscrito naquele jeitão. 3, 2, 1. E, mano, aqui vai ser pra abrir... É, mamou. Vai ser pra abrir a caixa Knife Minim, hein? Pode ser que saia sem nada, pode ser que saia com faca, velho. De duas, uma. Lbrito26. Tá me interagindo bem. Aí, tá aí. Tuga do chat. É portuga ele, velho. Vou até torcer pra sorte. Vamos ver se usa o cupom sorte. Sorte, 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 sorte. Sorte, luso, então merece, velho. 50 euros pra ele aqui, velho. 50 euros usando o cupom sorte vira 70 euros. Vamos em busca de uma faquinha pra ele naquele jeitone. E vamos aqui, velho. De três em três, né? Então bora. 3, 2, 1, primeira. O Brenny não viu essa parte da live. Não viu. Cara, eu vi um spoiler ali, aliás. O que aconteceu? Não, não viu, não. O spoiler de duas facas era de outra pessoa. É. O que aconteceu lá, velho? O que aconteceu lá, velho? O que aconteceu lá, velho? Olha o meu win, velho, pô. Calou. Seis, nove. E veio a faca. Olha lá, velho. Parabéns, Tuga. Vamos continuar? Ou já tá bom? Continuamos. Continuamos? Então vamos. Uma, três. Não veio. A faca que a gente queria já vê. Já tamo no lucro. Depositamos 50, ganhei uma faca de 80. Que em dólar dá 90 e poucos dólares. Só que a gente depositou em euro, então vamos fazer o sumo em euro mesmo. Podia vir mais uma na humilda, né? Tem esse mais dois. É, então vem, tá? Eu falei duas, eu quero duas. Tô querendo duas também. Tô querendo duas faquinhas. Tô querendo duas. Nossa, aqui me beitou porque tinha seta aqui. Já digite seu F. F é aonde, man? E veio mais... Não veio. Não, mas olha o bait. Caralho, esse bait foi feroz. E vamos vir aqui, ó. Caixas grátis. A gente pode abrir até a Supremo pra ele. Na verdade, a gente só pode abrir a Supremo pra ele. Ele já abriu as outras. Aí não passa, né? Porra, queria essa Golden Coy pra ele, humilde, velho. Saulo, tá dando problema na hora de retirar as skins porque a Steam tá com problema. Ah, true. Os inventários estão com problema na Steam. Tá critical. Mano, eu acho que a Steam não tá tancando a quantidade de novos usuários, se pá, velho. De novos usuários, assim, investindo em skins, saca? E a gente ganhou pra um inscrito que já tem o inventário rechunchudo, hein? Mas mesmo assim, mais uma faca pra ele. Indiferentemente se é grande o inventário, se é pequeno o inventário. Vamos lá, Clas. 5 euros. Vira uma luva? Não virou. Mas o que importa é que a gente depositou 80 dólares pra ele. 80 não. 50 euros pra ele. E retiramos aqui pra ele uma navaja de 82 euros. Na caixa mais hypada do momento, né? Chip Knife Mini. Essa caixa que vai ser taxada em breve, viu? Tá dando muita faca. Não tem como não, velho. Zé, siga o ponto net com o Ponsorte. 40% de bônus no seu depósito. 75 dólar, hein? Quem vai ganhar? Eu, 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 eu. Eu. Eu não. Eu não. Eu não. Senhor Zero GG. Ele tava na live até as 6 da manhã e voltou agora. Pra mim tá liberado, velho. Cupom Sorte. 40% de bônus. 75 dólares. Vai dar 105 dólares usando o cupom. A caixa ainda tá bugada, velho. Mano, eu acabei de depositar 50 dólar na conta do inscrito agora há pouco. Dei uma faca. Vou pegar 4 facas de 100 dólar. A gente não repetiu ainda, não. Foi doideira, né, cara? Primeira. Não veio. Não veio. Já era pra ter vindo, hein? Cada 3 abertura dessa? Já era pra ter vindo. Já era pra ter vindo. É 1.90% de chance de ganhar faca aqui, Kla. 1.90. Aqui tá taxando, Cairão. A gente acabou de ganhar uma na conta do inscrito, pô? Você tem 1 ponto. Mas eles podem ter corrigido nesse meio tempo aí. Corrigiu o quê? É 1.91%. Não tem o que correr. Ai, vem pra aqui. Veio. Olha lá. É a caixa mais raibada do momento. Knife Mini. Podia vir mais uma, né? Ai, se viesse mais uma, ia ser o Dream, velho. Mais uma é o Dream, que é faca e luva. Será que eles vão lançar em breve a Glove Mini, velho? Tinha que ter, né? Glove Mini pra fazer o combo. É esse daí, mais dois tiros. Uh, beitou duas. O importante é que a gente já garantiu a faca. Tamo tranquilão. Tô tranquilão. E agora, último tiro na caixinha. Se for pra vir a faca, que seja agora, velho. Não veio, mano. Tá bom. Tá ótimo, na verdade. Já vamos pegar aqui a faquinha dele, ó. Navagem Stained de 100 dólares. Depositamos 75, virou 100. Olha lá, velho. Eu acho que não teve nenhum inscrito que a gente depositou e saiu sem faca nessa caixa. E a gente já depositou na conta de 3 ou 4, velho. Será que vai dar pra abrir mais algumas? Das facas? É. É, uma dá. Tem que ser 5 e... 5,72, acho, pra abrir duas. 7,28. Ai, quase, quase, quase. Nossa, na hora que tu falou, eu achei que... Aí agora, essa faca aqui, acho que vai bugar. O Kairos ganhou lá, deu esse mesmo bug que vai dar aqui, ó. Aí ele foi solicitando, 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 solicitando. Aceitou e deu good, velho. Então vai solicitando. Não vende nem arrisca, fechou? Tchau, tchau.